E aí pessoal como é que tá? Eu vou estar tentando mostrar nesse vídeo como é que faz o bug de ter a erva verde infinita no Code Veronica. Tem um monte de gente que faz speedrun nesse jogo que gosta de fazer esse glitch para ter munição explosiva da crossbow não infinita mas em grande quantidade porque tem um esquema de usar a munição da crossbow normal e deixar ela explosiva só que como meu foco não é esse eu não jogo esse jogo para causar dano aos inimigos eu gosto de jogar esse jogo e não morrer. Eu gosto de usar esse glitch na erva verde para ter praticamente vida infinita durante o jogo porque ela ao contrário da munição ela não acaba. Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço é pegar a erva verde que tá aqui dentro da cela. Aqui como eu só vou estar mostrando esse glitch não vou estar pegando os outros itens. E aí E aí E aí E aí Só para frisar, deixa eu abrir o exemplo, é importante não usar esse manual aqui, não agora pelo menos, deixa ele aqui por enquanto. A segunda é a radeira que eu pego aqui em cima. E a terceira é a radeira que eu vou pegar dentro dessa cabana. Para ficar mais fácil para explicar, eu vou sair dessa cabana para um lugar onde não tem inimigos. Se ela quiser descer, ela ajuda. O importante nesse glitch é não usar o manual e combinar a erva fazendo com que as três ervas combinadas fiquem no slot do inventário depois da renda. Então vamos lá. Aqui está a Remigan, logo depois dela está a erva combinada. A Remigan está equipada como dá para ver ali em cima. Agora a gente vai usar esse manual, mas não clicando em cima dele aqui no inventário, a gente vem aqui em cima, nos files, e seleciona ele aqui pelo livrinho azul. Aqui já pode sair fora. Percebe agora que o item que está equipado é a erva verde e não a pistola. Quer dizer que o glitch está 99% feito. O que tem que fazer agora? O que tem que fazer agora? Sai do inventário e dá um tiro com a pistola. Só consegue dar um tiro. Pode ver que eu estou apertando o X aqui para tirar. É como se a arma tivesse de munição. Voltando para o inventário. É só equipar a pistola de novo. E agora tem a arma infinita. Pode usar quantas vezes quiser. Tirar, botar no baú. Que ele vai continuar sendo infinito. A erva nunca vai ser usada. E o bom disso é que dá para botar no baú antes de trocar de personagem. Ou seja, o Chris também pode usar essa erva depois. Durante o jogo dele. É isso. Até o caso. Valeu.